Você quer música? A nossa rádio toca A nossa rádio toca The Blu-ray O que você gosta de ouvir? Hip Hop Hip Hop A noite tá perfeita, eu saio com as amigas loucas Vai as maquiagens, muito capricho na roupa Don't let my father Baby, I'm that Modern Iron B You show me inside of you That I've never seen before A nossa rádio toca Charmy Baby, let me know If you wanna write up the call A nossa rádio toca Come back to the way that we were The day we fell in love It's such a beautiful Classic Soul Clássicos da Bufi Música toda hora Você ouve aqui The Blu Radio